O aumento na arrecadação de impostos mostra a recuperação da economia após a crise do coronavírus. Em outubro, a Receita Federal arrecadou mais de 153 bilhões de reais, 10% a mais em relação a outubro do ano passado. Depois de um período difícil para a economia brasileira por causa da pandemia, em outubro foi registrado um acréscimo de quase 10% na arrecadação federal em relação ao mesmo período do ano passado. Se comparado ao mês de setembro deste ano, o aumento foi de quase 28%. Há resultados bons em vários dos impostos arrecadados, tanto imposto de renda, quanto IPI, quanto a arrecadação da Previdência, tiveram excelente desempenho e mostram a retomada dos empregos e a retomada do crescimento da economia.